Música 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 Estando para a santa velha e a santa velha da paixão, e tomando a graça de patina, que Deus te abençoe, dizendo que o ar e 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 o ar. A santa velha da paixão, e o ar 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 e em memória de Deus em mim. Amém. 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 O Senhor nos convidou o Seu Espírito, como que a serenade linda de luz. Pai nosso Senhor, que saia do céu, santificado a ser em Vosso nome. Venha a nós o Vosso Filho, seja feliz da Vossa vontade, assim na terra como o céu. O como o nosso de cada dia necessário hoje, perdoai as Vossas ofensas, assim como nós circulamos a quem nos seja religioso, e não nos deixe de sair em tentação, mas livrai-nos o nome. Livrai-nos, Pai, que saia hoje a Vossa paz, ajudai-nos a Vossa reforça, seja o Senhor que nos venha a proteger todos os perigos. Quem pode viver a minha esperança, aguarda-nos a mim com o Cristo e Salvador. Vosso é o Filho, o Filho, e a glória para sempre. Senhor, vamos Jesus Cristo, seja aos nossos alunos, nos deixe a paz. Deus todo é paz, também nossos pecados, mas amém em tempo a nossa gente. E dai, Senhor, o vosso desejo a paz e a verdade Vossa, o seu Deus, como o Mário Que nos se lhes ama Amém A paz do Senhor Que seja sempre o vosso Ó Deus, o nosso Senhor Ó Deus, que te dai-nos o pecado Vem, que é a arte de nós Vem, que Deus, que te dai-nos o pecado Vem, que é a arte de nós Vem, que Deus, que te dai-nos o pecado Dá-nos a paz Dá-nos a paz Vem, que te dai-nos o pecado Vem, que te dai-nos o pecado e a segunda, meu Deus, eis o poder do meu Deus que se estimula. Obrigado, meu Deus. Senhor, eu não sou digno de quem tereis me dão para nada, mas dizendo uma palavra de respeito ao salão. Amém. 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 Amém.